Respondendo a caixinha de perguntas a respeito da escrita terapêutica. Então, sobre a escrita terapêutica, sobre alguém ler, esse risco sempre existe, até porque nós não vamos ficar para a semente, um dia nós partiremos, né? E a gente vê muito relato, assim, de pessoas que partiram, que, nossa, encontrei anotações, e o ser humano é curioso, e quando encontra essas anotações dessas pessoas que partiram, o pessoal vai ler mesmo, né, para saber o que se passava, para conhecer mais a fundo a pessoa. Então, se é algo muito íntimo, se é um segredo, se você tem certeza, se você quer destruir aquilo, se não quer que ninguém saiba, escreve, descarrega, né? Libera todas as emoções que estão ali no seu coração, e depois faça um ritual. Pode ser um ritual queimando, pode ser enterrando, mas destrua essa escrita. Esses rituais são maravilhosos, até para o nosso psico, né? E você destruindo, você vai entregar para o universo, e ninguém mais vai ficar sabendo. Essa é uma dica super legal. Então, você deve usar a escrita terapêutica nesses casos, tá? Principalmente para liberar o perdão, porque, assim, tem assuntos que são tão íntimos, que nos feriu tanto, que a gente não tem coragem de falar, né? A gente não tem estrutura para falar nem para o nosso terapeuta. Eu sei que isso é real, ainda mais em casos de abuso sexual, assim. O constrangimento é muito grande, a pessoa muitas vezes se sente culpada. Então, escrever todos esses sentimentos, escrever perdoando, escrever tudo o que você passou, né? É muito válido, porque a gente sabe o quão íntimo isso é. E se você não quiser que ninguém encontre isso, você faz a dica anterior. Escreve tudo, libera seus sentimentos, solta isso, e depois faz um ritual. Enterra, planta uma árvore em cima, ou queima, né? Agradecendo o universo por liberar esses sentimentos. Agradecendo o universo por liberar esses sentimentos.